O presidente da Câmara Municipal, Juracy Schaefer, do PT, recebeu a nova presidência da OAB Juiz de Fora na tarde de 28 de março. O encontro foi para reafirmar a parceria existente entre a Casa Legislativa e a Ordem dos Advogados do Brasil. É necessário que a nossa produção legislativa sempre esteja sintonizada com a Constituição Federal e com aquilo que a legislação moderna exige que nós façamos. A OAB sempre foi parceira da Câmara Municipal, não só com a Comissão de Acompanhamento Legislativo, nós temos aqui acompanhamento na Comissão da Mulher, na Comissão dos Direitos Humanos, na Comissão do Direito Internacional. O presidente da OAB para o triênio 2022-2024, Alexandre Atilho, reassumiu o compromisso do trabalho em conjunto com a Câmara. Essa parceria só tem a somar tanto para a classe da advocacia quanto para a sociedade no geral e essa nova gestão fez questão de manter a Comissão de Acompanhamento Legislativo por entender da necessidade, da importância do acompanhamento da OAB nas questões ligadas ao legislativo. O ex-presidente da OAB, Juiz de Fora, e atual conselheiro seccional, Denilson Closato, lembrou do elo entre a advocacia e os poderes legislativos. O advogado mexe com lei e aqui a Casa do Povo também trabalha direcionado para as leis do município. Então, assim, é de suma importância essa parceria com o presidente Juraci e o presidente Alexandre Atilho e eu aqui só vim reforçar para endossar com o presidente Sérgio Leonardo da OAB Minas Gerais essa parceria com a TV Câmara e com todos aqui da comarca. O presidente Juraci Schaefer prevê um cronograma de ações a ser contado a partir de 19 de abril com a publicação das comissões que irão trabalhar com as revisões das normas. É um prazo de 90 dias, assim que nós fizermos a publicação do ato, das comissões serão formadas por sete vereadores, cada um. Aí sim, nós vamos discutir com as suas assessorias, vamos chamar a sociedade civil organizada, audiências públicas, vamos discutir a questão da lei da pessoa idosa. Nós temos 49 leis na Câmara, ora, mas nós temos leis que já estão ultrapassadas, principalmente revogadas conforme o Estatuto do Idoso. Então tudo tem que ser feito, lei na realidade não pode ser feito com pressa, tem que ser feito na realidade com discussão, com voto certo, planejado para fazer boas leis.